Deuses mais fracos e alguns humanos em Dragon Ball Super Uma das coisas mais legais relacionadas a Dragon Ball é o fato de que quando menos você espera acaba descobrindo a existência de um novo deus em algum lugar da série. A série já tem tanto tempo que uma quantidade enorme de deus já nos foram apresentados. E hoje vamos te mostrar alguns desses deuses que apesar de serem considerados divindades, no final das contas são mais fracos que alguns humanos em Dragon Ball. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se não for pedir demais eu peço que você se inscreva no canal e deixe um joinha, ok? Kami-sama Kami-sama já foi um dos personagens mais importantes da série, principalmente durante a fase clássica. A contraparte de Piccolo foi durante muitos anos o guardião do planeta Terra e chegou até mesmo a treinar Goku durante uma curta temporada. Mesmo assim Kami-sama não seria páreo para alguns humanos bem treinados, principalmente se levarmos em consideração os que vemos hoje em Dragon Ball Super. Emadaio O grande juiz dos mortos também é responsável por decidir quem vai para o céu ou para o inferno e por isso acaba sendo um dos personagens fundamentais dentro do universo de Dragon Ball. Contudo ele está longe de ser um dos mais poderosos e seu poder talvez só não seja maior do que o número de vezes em que apareceu durante a série. Seilong Levando em consideração que o nome da série é Dragon Ball e o que o objetivo das esferas do dragão é invocar o todo poderoso Seilong, seria de se esperar que ele fosse um dos personagens mais poderosos de todos, não é? Pois é, mas não é bem assim. Apesar de poder conceder os desejos de quem reúne as esferas do dragão em termos de poder bruto, Seilong é bem fraquinho e não conseguiria derrotar a maioria dos vilões que já vimos na série. Karin Karin também foi um dos mestres de Goku e é considerado uma das entidades mais sábias do planeta Terra. Contudo em termos de poder ele não é lá muita coisa e com toda certeza pode ser vencido até mesmo por um humano em condições normais. Karin Dende O sucessor de Kamei-sama também conta com um grande poder espiritual, mas não é tão útil quando o assunto é luta física. No arco de Moro, Dende teve um papel fundamental ao auxiliar os guerreiros Z, mas provou-se inútil em termos ofensivos. Resumindo, ele também pode ser vencido facilmente por alguns humanos em Dragon Ball Super. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o primeiro vídeo que eu utilizei minha voz. Se vocês tiverem gostado, se inscreva no canal, deixe um joinha e deixe um comentário aí, beleza? Fui!